Agora eu inicio com o videozinho aqui, hoje é nova de outubro, vocês venham pronto esse canteirinho aqui Eu plantei aqui dias 7 do 8, então 7 do 9, 7 do 10 tem 61 dias Cavalo 766, dessa ripa para baixo Aqui o 420A, aqui a minha gara, os dois primeiros e dois porta enxerto, aqui a minha gara, o bagazinho vem brotando Aqui é uma amora branca Aqui a uva Isabel Aqui é uma amora que tinha lá no fundo do quintal Aqui é o cavalo porta enxerto 571 barra 6, tudo plantado de 7 do 8 Esse daqui é uma amora que eu peguei lá na ferma Eu peguei aqui do lado da amora comum Aqui, esse trecho aqui, atrás, que é aqueles porta enxerto da nozeira Tempo um, um outro, já tirei outros aqui Um que eu até tirei para mostrar que já tinha raiz, que tinha, que seria esse 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 E aquele lá, que era 3 O de lá, ele não gosta de ficar com muito, fica mexendo muito com ele, acabou morrendo Já era Aí esse daqui tá brotando, já brotou, já brotou Aqui tá brotando Vamos comer amarelado Mas, como fez a folha, ele sobrevive Embora tá meio esquisito Aqui já é as roseiras Sem espinha Eu tinha colocado o mesmo Eu coloquei esse porta enxerto aqui Porta enxerto também dia 7 Coloquei elas aqui também Já tirei elas Joguei fora Coloquei outras Essa aqui já pecou 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 Aí Tá secando aqui em cima Tá secando aqui em cima Era difícil o pegamento Essa eu coloquei dia 27 de setembro A Romã tinha colocado aqui dia 12 do 8 Não escapou nenhuma Vou ter que pegar de novo Colocar aqui outra vez Que é de difícil o pegamento Esse aqui é o boldo Aquela boldinha Tá aqui, tá se formando Boldo rasteiro Aqui eu cortei uns galhos Diminuiu, né Diminuiu E assim Esse é mais um videozinho Curto Mostrar as roseiras Vou mostrar lá a roseira Aqui embaixo Vou dar uma pausa Esse aqui é o boldo do Chile Tá florindo Esse aqui é o boldo do Brasil Esse aqui é o boldo do Brasil Esse aqui é o boldo do Chile Aqui eu tenho um pé grande Do porto enxerto Do porto enxerto A roseira Ela não forma Ela não forma Ela não dá rosa Ela é só porta enxerto Tirei daqui Tirei daqui E coloquei lá Cortei um galho, né Tem isso aqui Tem isso aqui Tem gente que às vezes questiona Porque nunca viu na vida, né Mas existe Ele é o porto enxerto E o pé de manga tá carregado Esse é mais Vou dar outra pausa aqui Vou lá no pé de roseira sem espinho Chegando aqui no pé de roseira sem espinho Chegando aqui no pé de roseira sem espinho Já tá Alguns botão já tudo secando já Tem um aqui formando Tem um aqui formando E eu tenho que tirar uma muda dele E eu tenho que tirar uma muda dele Tem que cortar mais outros galhos aqui Aqui secou Não sei o motivo O pé dele já tá também já Bem judiado Tinha dado Cuidei dele mas Ele cresceu só de um lado Ele tá caindo Mas é isso aí Mas é isso aí Então esse é o vídeozinho das roseira O porto enxerto da roseira E A estaquia também da roseira Aqui eu plantei uma Aqui ó Também dá mesmo Esse é o porto enxerto Então esse é mais um vídeozinho Do porto enxerto Então esse é mais um vídeozinho Também das videiras E foi plantado já tá com Sessenta e um dias Dois meses e um dia Fiz uma nova bancada aqui Que a outra tava toda quebrada Muito obrigado Por mais esse vídeo Até o próximo vídeo Dá aquele joinha aqui Vocês dão no joinha O Youtube entende que É apreciável E torna a apresentar No topo Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí